O vídeo de hoje se passa em Ferreira do Alentejo, uma vila portuguesa pertencente ao distrito de Beja, localizado no município de Ferreira de Alentejo, em Portugal, e conta a história de um pastor de ovelhas que entrou em contato com um objeto completamente incomum. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos sobre o mesmo assunto. Hoje vamos falar sobre o OVNI de Ferreira do Alentejo. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário, pode ser se já conheci essa história, algum detalhe que eu acabei não falando ou sugerindo algum outro tema para trazermos ao canal. Assim, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. É importante dizer que existe a Vila Ferreira de Alentejo e também o município de Ferreira de Alentejo. No caso, de acordo com as pesquisas, as fontes deixam claro ser a vila, pelo fato de escreverem no distrito de Beja, que é onde a vila se encontra. Segundo o censo do ano de 2021, a população local era de cerca de 3.700 habitantes, que vivem essencialmente da agricultura, produção de cereais, azeite, cortiça, vinho e pecuária. A vila possui a sua própria indústria de produtos feitos à base de lã, azeite e laticínios, o que faz com que muitos moradores optem por ter rebanhos de ovelhas, porque elas rendem tanto a lã quanto o leite para a produção de derivados. Jorge Lota era um pastor de ovelhas de 36 anos, que morava na vila, ele era casado e morava junto com seu sogro, com quem ele revezava a guarda do rebanho de ovelhas que eles possuíam. O rebanho faz grande consumo de grama diariamente, e durante a estiagem, a grama demora mais a crescer, e para se manter o rebanho alimentado, era necessário deslocá-los até outros pontos onde eles ainda conseguiam alimentos. Por conta disso, durante a noite, para não ficarem expostos a predadores naturais ou ladrões, Jorge e o seu sogro revezavam as madrugadas para manterem os animais seguros. No dia 14 de agosto de 1995, Jorge terminou seu jantar, saiu de casa pouco antes de escurecer para ficar com seu rebanho, em um pasto um pouco longe de sua casa. Antes de sair, ele pegou sua espingarda, entrou no carro e foi até o local. Os cães pastores estavam mantendo tudo em ordem, e com o passar das horas, ele sentiu sono, então ele se ajeitou em um local na grama mesmo, próximo ao rebanho, e se deitou para tirar um cochilo. Isso já era por volta da 1 da manhã. Pouco tempo depois, por volta das 2 da manhã, o Jorge acordou com o barulho dos seus cães latindo e um zumbido alto e estranho. Ao olhar para cima, ele viu um objeto voador não identificado que pairava a poucos metros dele. Ele diz que o objeto era achatado na parte de baixo e arredondado nas laterais, tinha mais um compartimento na parte de cima que era menor e que também era arredondado. Segundo ele, era parecido com uma cabaça, mas tinha a cor cinza metalizado, media aproximadamente 8 metros de diâmetro e tinha uma pequena janela no meio. Na parte de baixo, haviam duas esferas amarelas e uma azul. A esfera azul estava projetando numa luz sobre o seu peito que aparentemente o impedia de se movimentar. Em instantes, ele passou a ouvir as ovelhas berrando muito alto, correndo de um lado para o outro, como se estivessem sendo atacadas por algo. O Jorge fez o máximo de esforço que pôde e conseguiu se virar para um dos lados, pegando a sua espingarda e se levantando, foi quando ele pôde ver duas luzes amarelas que voavam próximo do chão em meio às ovelhas, como se estivessem analisando os animais e depois voltaram para a parte de baixo do objeto voador novamente, como se talvez colhessem informações para aquele estranho objeto. O Jorge pegou a sua espingarda e mirou para atirar, mas o objeto se afastou rapidamente e intensificou sua luminosidade passando a emitir uma luz azul muito forte, o que fez com que o Jorge não tivesse foco para atirar. Assustado, ele abandonou os animais, correu para o seu carro, ele tentou dar a partida, mas o motor não funcionava. Depois de muitas tentativas, ele decidiu então correr até a casa de um amigo, José Fresca, que morava aproximadamente um quilômetro do local, em um monte. O Jorge bateu na porta do seu amigo José por volta das duas e meia da manhã e apavorado lhe contou tudo o que tinha acontecido. A esposa do José, assim como seus filhos, que moravam na casa, também se levantaram para ver porque o Jorge estava na casa durante a madrugada e parecia muito assustado. Ao olharem para fora, eles viram que as luzes amarelas pareciam perseguir o Jorge e estavam em um campo à frente, se movimentando rapidamente e depois simplesmente desapareceram como se tivessem se apagado. Assustado com tudo que havia presenciado durante aquele tempo, o Jorge decidiu passar o resto da noite na casa do amigo José, saindo novamente só às 5 da manhã, quando o sol já estava nascendo. O Jorge voltou para o seu rebanho apreensivo e pôde notar que o objeto estava pairando sobre a subestação elétrica de Ferreira de Alentejo. O objeto ficou ali parado por algum tempo, como se estivesse, talvez, usando a energia do local, depois ele ganhou uma velocidade muito alta e disparou para o horizonte onde desapareceu. Na noite seguinte, o sogro de Jorge, o senhor José Carlos, de 65 anos, foi fazer a guarda das ovelhas no pasto e afirmou que também havia avistado o mesmo objeto, parreirando nas proximidades do campo durante a madrugada. Logo, esses relatos acabaram se espalhando na região e viraram notícia em Ferreira do Alentejo, o jornal de Ferreira noticiou, abre aspas, pastor teria avistado o OVNI durante a madrugada fazendo a guarda das ovelhas, fecha aspas. Na manchete logo abaixo, dizia, era um objeto voador não identificado e foi avistado a 2 metros de distância. Um outro jornal chegou a publicar a seguinte matéria, abre aspas, OVNIs em formato de cabaça, um estranho aparelho em forma de uma cabaça acharutada era grande, uma coisa do tamanho de um caminhão estacionado no ar, fecha aspas. Uma delas também descrevia que havia falado com o sogro de Jorge, José Carlos, onde ele supostamente afirmou ter presenciado o avistamento. Como meio de averiguar o que realmente teria acontecido naquelas duas noites, um grupo de três especialistas de investigações de fenômenos OVNI se reuniram e decidiram ir até lá onde tudo aconteceu. Cassiano Monteiro foi o investigador responsável por conduzir toda essa verificação e segundo seu próprio depoimento, ele e mais dois colegas foram até Ferreira do Alentejo e primeiramente pediram para que o Jorge lhes contasse com detalhes tudo o que tinha acontecido naquela madrugada. O Jorge teria contado tudo da mesma maneira que antes sem aumentar, diminuir ou acrescentar nada no seu relato original. Eles também conversaram com os vizinhos e colegas que descreveram o Jorge como uma pessoa séria e íntegra que não tinha motivos para inventar uma história como essa. Além disso, o seu amigo José Fresca e a sua família corroboravam com a história do Jorge. Os investigadores também concluíram que o Jorge não tinha meios de ter informações sobre ovnis antes do acontecimento e nem cultura suficiente para ter entendimento do que ele supostamente tinha avistado. O Jorge chegou a fazer um desenho do objeto com detalhes sobre o avistamento que foi arquivado na investigação e posteriormente os investigadores concluíram que o relato de Jorge é verídico. Em 2008, 13 anos após o dia do avistamento, o Jorge voltou a ser entrevistado, ele manteve cada palavra do seu depoimento inicial, afirmava que tudo que ele vivenciou foi aterrorizante e que em decorrência do que aconteceu ele teve problemas para poder fazer a guarda novamente das ovelhas durante algum tempo porque ele tinha medo de estar no mesmo lugar onde ele viu aquele objeto. Houve quem acreditasse nos relatos de OVNIs e também houve quem dissesse que o Jorge precisava procurar um psiquiatra para fazer tratamentos mentais. Alguns chegaram a dizer que ele estava bêbado, mas isso não justificaria os avistamentos que o sogro dele teve e também o que a família de José Fresca viu quando Jorge chegou na casa deles. O fato é que Jorge Lota acabou se tornando uma celebridade local, foi diversas vezes entrevistado por jornais, repórteres e pesquisadores do fenômeno OVNI por muitos anos. Em 25 de julho de 2019, Jorge faleceu devido a uma parada cardíaca e segundo seus familiares ele sempre manteve a sua versão e credibilidade aos fatos. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais.